Para quem não sabe, esse é o responsável por não deixar a gravação acontecer. É, por isso eu tenho tantos cortes no vídeo. Então é isso aí. É ele, ó. É ele. É ele. Vou pegar a espada, hein? De decapitar. Não! E de volta, vale a pena na quarentena. Aqui é a Miotti. Aqui é a Marina. E agora o segundo episódio da segunda temporada. Foi um dos melhores finais de episódio que eu já vi até hoje. De qualquer série. De qualquer série. Foi assim, incrível. Foi de urrar. Parecia final de temporada. Não parece que é o episódio. Foi tão emblemático que acabou. Eu olhei para ele e falei assim, ah, meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Porque foi muito insano, foi muito louco. Cada hora você está surpreendendo, né? Cada episódio passa. A gente fala assim, o que vai rolar agora? O que pode acontecer? Isso eu não imaginava. Mas eu não imaginava de jeito nenhum. Não tinha como. No episódio anterior, eles estavam saindo de noite para ir lá para o local onde o rei está, né? O episódio começa com eles chegando lá. Eles são muito rápidos. Caraca, os bichos são muito ninjas. Aí eles chegam lá com aquele plano de matar lá o pai da rainha, né? Então eles já chegam lá na emboscada, tudo certinho. Só que quando eles chegam, eles veem que está tudo muito estranho. Porque está muito quieto. Já dizia um negócio lá no Tropa de Elite, o cara do morro. Está muito quieto esse morro. Está muito quieto esse morro. E estava muito quieto esse morro. Aí eles descobrem que eles caíram na emboscada. Ou seja, realmente, tem um traidor lá no meio. Tem um traidor. E não é aquele cara. Não é aquele cara. Não é. Tem um do pessoal que está com ele direto. É um traidor. A gente ainda não sabe quem é. Isso não dá para entender. Quem foi? Porque foi muito rápido. Foi. Pois é. Quando o cara chegou primeiro? Não. Mas alguém falou. Porque ele já estava com tudo armado para prejudicar o Príncipe Erdego. Porque ele chega lá. Tenta ser detido. Só que eles meio que prendem ele na sala. No local. Ele junto com o Rei Zumbi. E obviamente o Rei Zumbi vai tentar comer ele. E eles meio que ficam batalhando e fugindo. Enquanto isso, do lado de fora, o pai da rainha fala que vai prender todo mundo ali por traição. Aí essa cena é bonita, né? É. Porque o mestre do Príncipe Erdego chega lá e fala assim. Eu vou mostrar para todo mundo que é verdade. Que o Rei está morto. Que ele foi ressuscitado com a plantinha lá do mal. E eu vou provar. Aí ele vai indo em direção ao portão. Aí todo mundo começa a atirar flecha nele. O bicho todo ensanguentado. Começam a atirar no cara. Mas ele levanta, abre a porta. E a gente vê o Rei. Morto, assim, de pé. Aí a cabeça dele cai para o lado. E o Príncipe Erdego está atrás. É lindo. É lindo de morrer, assim. Só que o pai da rainha meio que faz a ceninha dele e fala assim. Olha, o Rei estava vivo. Ele nunca foi um zumbi. E o Príncipe Erdego só que guia o trono dele. E ele é um traidor. Prendam ele. Vamos matar ele e todo mundo que está com ele. E ele pega todo mundo de refém. Aí você pergunta assim. Por que o Príncipe não matou o cara nessa hora? Porque ele falou que ia lá para matar ele. Só que assim. Por um lado. Se for pensar bem. Ele acabou de decapitar o pai dele. Mesmo sendo um monstro. Ele está mal. Porque o pai dele morreu. Porque assim. O pai dele mesmo sendo um monstrão. Imagina se existisse uma cura. Ele poderia ter a chance de curar o pai. Mas agora já era. Porque ele decapitou o pai. Pois é. Mas a cura é só para quem já era vivo. Não para quem morreu. Porque ele morreu e pegou a planta para sobreviver. Então acho que aí não funcionaria não. Pois é. Eu acho. Depois dessa série não tem como saber de nada. A gente não consegue prever. Pois é. Mas vai que. E ele fica muito mal. E até porque. Se ele fizesse qualquer coisa contra o outro cara. Contra o pai da rainha. E aí sim ele ia ser um traidor. Porque todo mundo ia acreditar nisso. É. Pois é. Ia ser muito ruim. Então ele meio que aceita. Todo o grupo dele se entrega. São todos presos. Só que. Acontece uma coisa ali na sutileza que a gente não percebe. É. Não percebeu não. Não percebeu na hora. Porque. O. Tutor. Né. Dele. O mestre. O mestre dele. Falou algumas coisas para ele antes de morrer. Foi. Isso aí foi cortado. Isso foi cortado. Só apareceu ele caindo aos pés do príncipe Herdeiro. É. E morrendo. Só que nesse momento que ele cai. Ele fala alguma coisa. Ele já tinha um planejamento na cabeça. E fala. Para o príncipe Herdeiro. Faz isso. E as pessoas começam a achar estranho. Tipo. Caraca. Ele está muito quieto. Está muito quieto. Está muito quieto. Tem uma cena. Que está mostrando todos eles presos. E a médica chega. Para ver como está o príncipe. E ele escreve algo. No chão. Os outros. Né. Os companheiros dele lá. Junto com aquele cara que a gente está achando que é o que? Então. Em algum momento ali. Aquele garotão que sabe atirar. Que por algum motivo ele é muito bom com armas. Que até agora ninguém explicou. Ele foi chamado em algum momento ali de bastardo. A gente não sabe dizer se ele foi xingado só porque tipo bastardo é um xingamento pesado. Ou se ele efetivamente é filho bastardo do rei. Que pode ser. Porque ele não tem jeito de ser tipo plebeu qualquer sabe. Alguma coisa ele é. Olha só. Eu vou dizer o que eu acho. Ele falou assim. Mate esse bastardo. Não o bastardo. Mas se for tudo bem. Aí você acertou. Beleza. Mas eu acho que nesse caso ali. Só estava xingando de bastardo. Deve até falar do filho da puta. Mas apesar de que a Netflix bota filho da puta nas agendas. Então não sei gente. Bastardo é um xingamento muito emblemático. Não sei. E tem um significado muito específico. Pois é. Por isso que eu acho assim. Se for. Vamos aguardar. Vamos aguardar que pode ser que tenha surpresa relacionada a ele. Que tem que ter uma coisa. Porque ninguém sabe o que esse cara ainda é. Porque ele é uma bolsa. Esse cara é um monstrão. Pois é. Ele é o mais monstrão que os monstrões. E não é nada. E aí eles conseguem falar assim. A gente só tem uma chance. Eles conseguem se rebelar ali. Matam todos os guardas. Eles estão lá chegando próximo ao local. Eles têm uma chance de matar o pai da rainha. O menino chega, mira nele e atira. Só que nessa hora o guarda-costas dele entra na frente. O tiro pega nele e espirra sangue. Assim na cara do pai da rainha. É tudo bem montado. É muito lindo isso. Sério. Isso é tudo tão bem montado. E na hora. É uma coisa que você vai precisar pro final do episódio. E pior que na hora a gente pensa assim. Pô. Foi quase. Não foi agora. Agora fudeu tudo de novo. Fudeu. Porque agora eles tentaram matar o pai da rainha. Aí sim que eles vão morrer por traição. E agora ferrou tudo né. Só que não. De repente a gente ouve uns bagulhos estranhos de monstrão. Aí você fala assim. Ué. Lá dentro? Aí vai aparecendo uma bandeira. E quando a gente menos espera. Sai um zumbi. Correndo. Só que é o zumbi. Do mestre. Do príncipe herdeiro. A gente fala assim. Que? Tipo. Como assim? Como ele viu o zumbi se ele não foi mordido? É. Aí aparece um flashback. Tipo. Mostrando o que aconteceu. No momento que ele caiu aos pés do príncipe herdeiro. Ele falou desse plano. Olha. Dá um jeito de pegar essa planta. É a única maneira. E me traz de volta a vida. Que eu resolvo o resto. Aí eles. Ok. Aí nisso. O príncipe falou com a médica. A médica foi lá. Quando ele tava ainda sendo sepultado. Pegou a planta. Fez o procedimento. Pra ele poder voltar depois de duas horas. E fazer o que ele faz no final do episódio. Porque ele sai correndo frenético. Pra atacar todo mundo. Só que esses zumbis. Eles tem um... Um olfato muito apurado pra sangue. E quem é que tá todo sucesso de sangue? Pois é. O pai da rainha. Olha só. E ele tá lá. Sem o guarda costas dele. Porque o cara morreu. E o zumbi vai direto na cara dele. E arranca um pedaço do rosto dele com a boca. É a coisa assim... A gente urrou nessa hora. Porque foi assim... Foi revigorante ver isso acontecer. A gente falou assim... Quando tudo parecia der errado. Isso acontece. Foi incrível. E aí todo mundo fica olhando espantado. O próprio príncipe fica olhando assim... E agora? Porque ele sabe que vai ter que decapitar o cara. E decapitar o pai da rainha. Só que é aquele negócio. Os soldados em volta estão vendo agora. É. Tá todo mundo vendo. E eles vão ver o pai da rainha virar zumbi. Pois é. E agora não tem jeito. Eles vão ter que aceitar que aquele cara vai morrer. Pois é. E aí agora? Vamos ver agora o terceiro episódio. É. Enquanto isso a gente não comentou que parece que o filho da rainha vai nascer. O filho da rainha. É. Parece que vai nascer, né? Nasceu algum menino. Porque tem um sia-sai lá investigando. Tem um sia-sai investigando. Descobriu que todas as meninas são estranguladas quando nascem. Mas o menino não. Porque ele só nasceu morto mesmo. Nasceu morto é estranho de falar, né? Ele... Nasceu morto, né? Que chama. Ele já não tinha vida dentro da barriga. Pois é. Então já estava morto. Quem é esse menino que agora nasceu? Cadê? Então aí, gente. Voltamos depois. Amanhã, claro. Com o próximo episódio aí. Que seria o episódio 3 da segunda temporada. É isso aí. Beleza? Até mais. E aí Tchau. 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 E aí